Mais um acidente de trânsito aconteceu, dessa vez, na Avenida Jamari, ali na altura do Setor 2. Segundo informações da equipe do pessoal dos bombeiros, que conduziram as duas vítimas aqui até o Hospital Regional, os dois estavam em uma moto, quando a condutora acabou perdendo o controle ao colidir com um cachorro que atravessava a via. Apesar dos ferimentos, os dois chegaram conscientes aqui no Hospital Regional. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo de pé e você vai ver também a entrevista do Sargento Veiga, dos bombeiros, dando mais detalhes sobre toda essa situação. Muito bem, nesse momento a gente acompanha agora a chegada da equipe do pessoal dos bombeiros aqui no Hospital Regional, conduzindo duas vítimas de mais um acidente de trânsito que aconteceu ali na Avenida Jamari. Como a gente já falou, as duas vítimas estavam em uma moto, a condutora acabou colidindo contra um cachorro que atravessava a via. Apesar de bastante assustados, principalmente a jovem, os dois passam bem. A gente vai agora tentar colher maiores informações com o Sargento Veiga, dos bombeiros, sobre toda essa situação. Segundo informações, a mesma não conseguiu frear e o cachorro atravessou na frente, ela acabou atropelando o cachorro e veio a queda. Agora eram duas vítimas ali no local? Isso, duas passageiras na moto. A situação é um sinal de fratura, alguma coisa mais grave? Aparentemente nenhuma das duas tem fratura, só ferimentos. Procedimentos finais aí? Então, a gente passou a situação para o médico, ele vai bater raio-x e ver qual é a real situação. E quem trabalhou com a sua nessa ocorrência? É, soldado, o Cine Soldado Patrese. E quem trabalhou com a sua nessa ocorrência?